Olá galera do Brasil, estou de volta e hoje vou preparar para vocês um espetacular show de bolos no pote Uma sensação de momento que todo mundo quer aprender, quer fazer, tem vários vídeos na internet e no YouTube Mas eu vou mostrar do meu jeito, se vocês quiserem fazer do meu jeito vai ficar aí no canal à disposição de vocês E antes de começar a apresentação, que o Zara vai apresentar o que vai nesse bolos no pote Quero anunciar para vocês que eu estou com uma parceria com alguns canais E hoje eu vou deixar na descrição do vídeo o canal do Caramelo Festas Dona Graça Regina e o filho dela Júnior, grandes amigos nossos aí do YouTube E está aí para vocês, vocês vão lá, clicam no link aqui, procurem o canal deles e vão lá Eles tem bastante ideias boas, o jeito de ensinar deles, o meu jeito é o meu aqui, deles é o deles lá E vocês podem aprender dos dois lados e de outros canais Então está aí, mais uma opção para vocês, vai estar aí na descrição do vídeo Caramelo Festas, para vocês é uma boa Para quem quer aprender, vai lá, não deixe de ir lá, conhecer e se inscrever, é claro, no canal deles Mas, continuação, vou apresentar para vocês aqui o bolo no pote E uma novidade, além desses bolos no pote que eu vou mostrar para vocês aqui Tem também a apostila que eu vou começar a fazer, já está elaborada, vou anunciar para vocês logo no canal São mais de 50 sabores de bolo no pote Para vocês, ó, fazer aqueles que mais vendem Então, não deixem de saber disso, vocês vão ficar sabendo assim que estiver pronta São, é a apostila de bolo no pote, a apostila de petifur, a apostila de creme E outras mais que eu vou elaborar para vocês aí Vou tentar elaborar uns negócios bons aí É, como vocês veem o cenário aqui é muito branco Eu não tenho condições de, ok, então é por isso que eu estou fazendo a apostila Se der certo, eu vou tentar mudar aqui um pouco, comprar aquele microfone Para parar de fazer vídeo com musiquinha, que muita gente não gosta de vídeo com musiquinha Então, vamos tentar elaborar de um outro jeito Tentar comprar um microfone que é caro Então, as apostilhas veio para isso Para me ajudar a ter um estúdio melhor Para ajudar vocês Para que nos passo a passo, vocês não precisam ficar vendo musiquinha Quando eu coloco musiquinha E fica um negócio mais legal que ninguém vai ficar insatisfeito Então, é para isso que eu estou elaborando essas apostilhas Agora, vamos aí com a apresentação do zap Cheguei aqui no Brasil Vamos lá, vai aí, gente Que beleza pura Olha aí, gente O professor vai precisar fazer esses bons no pote Mangas descartáveis Algumas aqui São sete recheios Sete mangas descartáveis Uma receita de brigadeiro Ponto de colher Uma receita creme prestígio Vai ficar tudo escrito aí Vai ficar tudo escrito aí Duas receitas de mousse de chocolate É bastante coisa É porque ele vai fazer bastante de bom no pote Por isso que ele disse Show de bom no pote Mousse de maracujá Uma receita Uma receita de chantilinho Morangos a gosto para decorar Morangos bons Uma receita de mousse de abacaxi Uma receita de mousse de morango Esse professor é doido Eu pego a gosto Uma receita de ganache Também tem no canal Ganache ao leite Ganache branco Tem no canal Regador de bolo Para colocar calda Vai usar várias caldas aqui Vai deixar tudo na descrição Pão de ló Branco E pão de ló de chocolate Vou ter abrido aqui para vocês Ao vivo Ao vivo e a todos Aí tira o papel Música A pessoa vai cortar esse pão de ló Como é que faz o pão de ló Vou até cortar aqui para vocês Vou tirar as beiradinhas Eu vou deixar cortadinha para ele Porque ele não liga Pode né professor Pode Então beleza Eu vou cortar aqui Como ele me ensinou Essas beiradinhas é claro Que vocês podem Fazer o que? Triturar E usar também No pote do bolo Mas antes ele vai fazer Um negócio diferente Vocês vão ver Que eu vou cortar para ele aqui Música Isso aqui depois A gente vai fazer isso aqui Vai triturar Vocês já sabem Tritura Vou tirar essa camadinha De filhinha aqui em cima Só um pedacinho Vou cortar isso aqui Quatro camadas O professor me ensinou Por que? Ele vai colocar ali Vai medir com régua Cada espessura Cada volume que vai aqui dentro Ele vai cortar O quadradinho Vai medir com a régua Vai cortar Que é bem mais fácil Que eu fazer O que sobrar do pão de ló Farela Põe dentro Aperta Show de bola Música A tremedeira da bexiga Oxi Ó Vou passar no psicólogo Tô precisando Aí ó Pois acima de cortar Que o professor me ensinou Eu Boto a máquina aqui Tô nem aí Corto beleza pura Tirar esse negócio daqui Música Olha como é fácil Manusear espondilógico Aqui ó Vou cortar só o branco Depois ele corta o outro aqui Uma Eu tô conseguindo cortar bem também Se o professor aí me ensinou Eu tô aprendendo Vocês também podem aprender Ó Duas Tá vendo E vou pra terceira Música Será que eu consigo? É Rapaz Não é que eu consigo mesmo gente? É Pra isso Música Aí ó Partei ó Olha que beleza pura Aí Quatro partes Pondilógico Cortado Agora o professor vai fazer o resto aqui Eu já apresentei tudo aqui Pondilógico Vamos lá também isso aqui ó Música Aqueles plastiquinhos que ele usa de silofone Vai usar pra fazer os negócios aqui A régua também Os potes é claro Ele já apresentou pra vocês aí Os potes que ele vai fazer Os modelos Agora o resto fica com aí Vou cortar aqui pra vocês Na medida do pote Cavidade aqui embaixo Mede aqui Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vendo a espessura que fica? Pode fazer assim como pode fazer ele esfarelado. Aí já tem o corte aqui dos quadradinhos. Vou colocar isso aqui em uma bandeira. E esse mais maiorzinho. Mede o fundo dele aqui. Esse ficou maior porque aqui em cima vai ser maior. Mede aqui a largura. Depois vocês vão colocando, cortando. Quando precisar, vocês vão pegando esses daqui e cortando. Mas só que eu vou cortar esse aqui, eu vou cortar os redondinhos. Vou mostrar para vocês com o redondinho. Para fazer nesse pote aqui, eu uso, olha aí, redondinho. Está certinho. Corta o pão de ló. E aproveita o outro lado. Tudo que der para aproveitar no corte com o alho. Com a faca, aproveita. Depois do que sobrar, esfarela. E coloca com uma colher dentro. Simples. Não tem segredo. Eu acho o bolo no pote melhor com o pão de ló. Mas tem gente que faz com o bolo. Não tem problema também. Pode fazer com o bolo. Mas eu acho interessante fazer com o pão de ló. Que fica bem mais macio. Bem mais suave para comer. Está aí. Assim, cortei. Vou cortar o chocolate. A mesma coisa. Agora eu vou montar para vocês. Para vocês verem como é interessante isso aqui. Muito fácil. Não tem segredo para vocês montarem a fabriquinha de bolo no pote de vocês. Vamos lá. Vamos montar um de chocolate agora. Vou colocar o redondo aqui dentro. Quadradinho. Dentro desse. Calda. Passa bem molhadinho. Calda. Calda. Moussa de chocolate. Pouco de brigadeiro dentro. Outra camadinha de bolo. De pão de ló. Esse, aproveita as tirinhas que sobrou. Molha. O bom é aquela seringuinha que usam aí. Essa como tem três boquinhas. Que é para fio de ovos. Mas aí na casa de vocês, vocês vão fazendo aí do jeito que vocês têm aí. Vocês vão fazendo. Aqui eu estou fazendo assim. É ideias para vocês. Esse bolo no pote. Esse bolo no pote chama bolo no pote sensação. Morango. Morango. E morango. E morango. Vou colocar mais um pouquinho de brigadeiro no centro. Vou colocar uns morangos aqui dentro para chamar a atenção como se fosse uma torta. E vocês vão apertadinha no morango. E vocês vão apertadinha no morango. Vou colocar uma geleia de brilho dentro. Geleia de morango. Fica maravilhoso. Bolo no pote. Sensação. Estou fazendo com a colher, gente. Que eu acho que é o mais simples para vocês. Aqui eu não faço com os saquinhos, espirrando, então estou fazendo com a colher que eu acho que é o que vocês vão ter em casa para fazer. Então eu estou simplificando o máximo possível aqui para ajudar vocês. Modelei três. Sensação. Um de cabo. Agora vou fazer outro modelo. Agora vou fazer esse aqui com leite ninho. Aqui é o chantilly. Facinho de fazer. Colocar uns morangos aqui. É um pouquinho trabalhoso, mas chama a atenção do seu cliente. Quanto mais elaborado vocês fizerem, mais chamar a atenção, mais vocês vão vender. Vou colocar uma geleinha de morango aqui em volta. Vou dar uma batidinha. Para ele assentar mais. E vou jogar com uma colher um ganache em cima. É tudo praticamente artesanal. Não tem muito segredo para vocês fazerem. Estou simplificando tudo aqui para vocês. Uma forma bem simples e fácil. Como vai leite ninho e vai o chocolate. Um pouquinho de ganache branco também. Vou dar uma decoradinha para ficar bonito. A decoração vocês podem inventar o que vocês quiserem. Aqui eu estou dando modelos que vocês possam fazer aí. No dia a dia de vocês. Está aí. Esse é mousse de morango, chocolate e ninho. Pão de ló de chocolate. Uma camada filha de mousse de chocolate. Usar sempre um saco descartável. Eu acho uma boa opção. Melhor do que aquela com colher. Assim se faz mais rápido. Quando faz em produção. Prestígio. Creme Prestígio. Vê como é fácil? Molinho. Não coloco a camada grossa. Uma camada fina. Massa de bolo. Aperta. Você fazendo com cortes assim. Esses detalhes você aproveita nesses cantinhos. Fica muito bom fazer isso. O aproveitamento das massas. Lembre de deixar bem molhadinho. Brasileiro gosta de bolo bem molhadinho. Agora vamos colocar o chantininho. Uma camadinha de chocolate aqui no meio. Para dar uma subida. Depois que jogou isso aqui em cima. O ganache. É só vocês fazerem isso. Que ele vai pegar em todo o pote. Tá vendo gente? Eu não estou fazendo nada difícil. Simplificando para vocês. Para que vocês possam fazer aí. Agora eu vou dar uma deitada nisso para lá e para cá. O ganache vai escorrer. Salpica um pouquinho de coco em cima. Aí coloquei o ganache no cartuchinho desse que está no vídeo de escrever em bolos. Tem. Aí faz uma decoraçãozinha aqui. Os risquinhos. Uma vez que vocês decoram o bolo do pote de vocês. Está vendo? Só para decorar. Pronto. Mais um pronto. Mais um modelo. Como vocês veem aí. Quanto mais vocês fazerem caprichado gente. Bem apresentável. Bem bonito. Bem molhadinho é claro. Não deixem de fazer bem molhadinho. Então aqui são alguns modelos. Que eu vou fazer para vocês. Agora vamos fazer os brancos. É um sistema que é mais rápido do que fazer um bolo esfarelado. Você fazendo assim cortadinho. Você faz uma produção bem mais rápida. Tendo tudo o mise en place normal. Fica bem mais fácil para vocês fazerem. Bem mais fácil colocar assim do que com a colher. Agora vocês põem os morangos na lateral. Aí vocês colocam do jeito que vocês quiserem. Para decorar. Só para mostrar que tem um morango. Está bem bonito. Vou mostrar mais ou menos como que é aqui. Mousse de maracujá. Agora vou jogar uma geleia aqui dentro de maracujá. Para ir se para a lateral. E decorar a lateral. Vou mostrar como que eu vou decorar. Vou pegar aqui a geleia. E vou trazer para a lateral. Você só diz que vai para dar decoração. Na lateral dos seus bolos. Dos seus bolos no pote. Claro. Tudo artesanal. Fácil de fazer. Não tem segredo. Está vendo gente? Eu estou jogando para a lateral. Não estou fazendo nada tão sofisticado assim. Jogou aí. Colocou para a lateral. Pão de ló. Então vocês apertam. Que o creme assenta melhor. Vai dando uma decoração. Acabamento melhor no doce. Falta molhar de novo. Molha. Deixa bem molhadinho. Colocar uma geleia de morango também aqui no lateral. E dar uma batidinha para ela assentar. Nesse é a mesma coisa. Agora aqui eu vou fazer um negócio indiferente. E aí E aí E aí E aí Vou colocar uns morangos aqui dentro. Maracujá. Está vendo gente, tudo simples, coisas fáceis para vocês fazerem aí, não tem muito segredo, vocês podem decorar a jeito que vocês quiserem, é só um exemplo para vocês como são feitos os bolos no pote aqui na doceria Bela. Morango embaixo, maracujá embaixo, morango embaixo, maracujá embaixo. Camada de pão de ló. Lembre sempre de deixar bem molhadinho, porque o brasileiro gosta de bolo bem molhadinho, não vai esquecer. Agora vou colocar um ninho em cima, só na lateral, e um brigadeiro no centro, no de maracujá vou colocar um coco, creme de prestígio, geleia de morango em cima, só na volta. Está aí. Morango com ninho e brigadeiro, maracujá, ninho e prestígio. Fica uma delícia isso. Quem já comeu aqui na doceria, conhece o sabor, não sobra um na vitrine. É isso aí. Depois de ter feito todos os modelos que tinha que fazer com esses mousse, sobrou um pouco do abacaxi, misturei com o creme de prestígio que sobrou, sobrou um pouco de mousse de chocolate, um pouco de brigadeiro e um pouco de mousse de maracujá. Então vou fazer um mesclado aqui. Vou colocar abacaxi embaixo um pouco. Tá vendo gente? É mais simples fazer com um saco de confeitar descartável do que com uma colher. Vocês vão fazer uma produção bem rápida aí. Vão ter mais tempo. Lembra de molhar bem. O brasileiro gosta de bolo bem molhado. É mais uma coisa ganz quizás. Ethogenso de j attaching tivinhiar de gelose. Vão vermelho desde cada queen tri Fox. Forces mais lâminares receptivares. Ninho de fogo de l者 da rosto. T兒 do aufzento que técnica. Espírito alemães emimpressiones. CoattrINT Anne, expócrime. Se inscreva no canal. Um ganache em cima. Tão simples, tão fácil. Não tem segredo para vocês fazerem. Façam, vendam. Vou deixar na descrição do vídeo. Validade, tudo corretinho, tudo certinho. Tá aí, todos os mousses foram usados. Tudo que eu fiz aqui foi usado. E é isso aí. Pronto, gente. Finalizei aqui. Os bolos no pote. Fiz alguns moldeiros aqui. São coisas básicas que vocês podem fazer. Usei o saco de confeitar que fica bem melhor do que vocês colocarem com colher dentro dos pote. Então, eu fiz um negócio simples. Vocês podem fazer sossegado com o pão de ló. Eu não usei todo aquele pão de ló. Só vou, depois vou marcar na descrição do vídeo tudo que foi usado. Os mousses. Tudo que eu usei aqui vai ficar dentro do vídeo e na descrição dos vídeos. Vocês olham direitinho como foi feito. Não tem segredo nenhum. Para aprender, basta assistir a aula. Assistiu, aprende fácil. Esses bolos no pote aqui, o que vocês podem fazer? Pode criar vários modelos. Como eu falei da costila, tem mais de 50 sabores para vocês, se vocês quiserem. Então, o que vocês fazem aqui? Se vocês têm uma vitrine gelada, põe lá para vender. Põe em bolsa térmica, leva para vender na praça. Na rua, nas lojas. Não fique em casa esperando o dinheiro vir cair do céu. Saia para vender. Faz bolos no pote aí. Faz um monte de coisa que dá para fazer, que a gente está ensinando aqui no canal. E saia para a roupa vender. Porque, ó. O desemprego está grande. E você precisa trabalhar. Então, boa oportunidade assim para você. Vários modelos. Simplicidade. Está tudo aqui. Então, se vocês gostaram de mais desse vídeo. Um joinha para nós. Se inscreva no canal. Dê um like. Se possível. Logo começar o vídeo, é claro. E é isso, gente. Mais um vídeo terminado. Bem próximo agora para vocês aí. Eu dei uma subida aí, porque eu estava com uns problemas aí. Mas estou de volta. Então, já sabem. As apostilhas que eu vou fazer é para mim melhorar isso aqui. Dar uma melhorada no ambiente aqui. E ter um lugar para fazer vídeo para vocês. Para ensinar para vocês. E eu ter tempo para isso. Então, vocês possam me ajudar aí. E ajudar o canal a crescer. Quanto mais crescer. Vou deixar o chefe, o Ronaldo, o Zara aí para vocês. O e-mail para vocês. Quando eu divulgar o meu post, eu vou deixar tudo certinho para vocês. Podem ficar tranquilos. Então, mais um vídeo terminado. Fiquem com Deus. Bom Deus. Que é isso da gente. Que é que um olhe pelo outro. Estamos juntos. Um beijão para todos vocês. O Zara não pode terminar a aula. Eu não tenho que terminar a aula. Fui. Até o próximo. Se Deus quiser, ele quer. Fui.